Amanhã nós seremos maioria, mas nós jogaremos dentro da lei. Vocês podem continuar dando golpe, podem continuar fazendo passa-muleque, podem continuar fazendo estelionado, só assumam, só assumam. Porque o que foi feito nessa comissão foi um passa-muleque. Um passa-muleque literalmente por parte da maioria dessa casa, da maioria dessa comissão. Que tem medo, que tem medo de aqui defender a proposta. Que tem medo, literalmente tem medo, porque sabe que é um estelionado, e que está criando subterfúgio, que aqui não fez o debate. Faz parte do jogo, só assuma. Por lá o regimento, não respeitar os deputados dessa casa, de fato é uma agressão a toda a sociedade, mas também aos colegas que aqui estão. Fiquem tranquilos, amanhã nós seremos maioria, mas nós jogaremos dentro da lei. Obrigado. 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 Obrigado.